Obrigado. 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 Hacemos el Sutra del Corazón, lo recitamos, está en la página 76. Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el aria Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al aria Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el aria Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También, todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Sariputra, así debe adistrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva Mahasadva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Valokitesvara, el bodhisattva Mahasadva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Valokitesvara, el bodhisattva Mahasadva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado, y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica. Cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yabe. Aka Samara Sasha Dara Samara Yabe. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen. Y se disipen, que se apaciguen. Shim Tim Kuru Yeshoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala que está en la página 98. En tibetano. Sa-si-poggi junshimetu Tram-si-ra-li-shi-ni-te-gye-mpa-di-sang-ye-shin-du-mi-di-an. Amém. 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 Y bueno pues... Amém. Y bueno si tenemos el objetivo, si aspiramos a realmente estudiarlo, ahora que estudiar, acerca das Enseñanças, profundizar acerca das Enseñanças, pois tem que aprovechar as oportunidades que se nos presentan para poder alcançar esse objetivo, que é estudar essas Enseñanças. E, bom, se nos planteamos objetivos, o objetivo principal, o primeiro deles, tendría que ser o lograr alcançar o estado perfecto e completo de um Buda. Então, estudando, pois, esse seria o nosso primeiro objetivo. Então, o primeiro objetivo, o que deseamos, em primeiro lugar, é alcançar o estado de um Buda, esse estado perfecto. Completo, completo, livre de qualquer defecto ou falta. Então, é possível que surjan dúdas de dizernos, de verdade, será possível? Será possível alcançar um estado livre por completo de faltas, onde se obtienen todas as qualidades perfectas, exaltadas ao máximo, onde um pode alcançar um conhecimento omnisciente, é a dizer, capaz de conhecer absolutamente todo? Seremos capazes realmente de alcançar esse estado? Em realidade, já dentro de cada um de nós existe esse potencial, existe essa natureza búdica, esse potencial para alcançar esse estado perfecto de um Buda. Existe em nós, e incluso também existe em os animais. E nós estamos no colouros sobre essa natureza, e nós temos que ter geralmente de alcançar todos os animais. O segundo nível ou o segundo objetivo que podemos ter É um pouco dar-nos conta da nossa situação agora mesmo Vendo como estamos É a dizer, nós deseamos muitas coisas Sin embargo, poder alcançar o que deseamos Poder obtener ou encontrarnos com o que deseamos É difícil Sin embargo, o que não queremos que nos suceda O que não deseamos para nós Viene de forma constante Como uma luvia constante, intensa E se não queremos que isto seja assim Se queremos realmente encontrarnos sempre com o que deseamos E evitar o que não deseamos Pois, se isso é o que queremos Pois devemos sair da existência cíclica do samsara Porque a natureza do samsara é encontrarnos constantemente com o que não deseamos Então, se você quer terminar com isto O segundo nível de objetivo seria Liberar-se por completo do samsara De a existência cíclica Então, nós sabemos que não temos a gente que além do samsara aí é Então, a gente tem que fazer isso. Alguns vão pensar, não estou tão mal, de fato estou muito contento, estou muito bem, tenho dinheiro, tenho saúde, como me podem dizer que me vêm as coisas que não desejo, como uma lluvia, se estou feliz, estou muito contento, não vejo eu essa lluvia de sofrimento ou de coisas indeseadas constantes, mas se tu és consciente, ou seja, se tu pensas cuidadosamente, agora talvez te sientas feliz, mas é algo que em qualquer momento pode mudar, no sentido de que, por exemplo, se alguém te ve com mala cara, se alguém te está ponendo mala cara, então tu inmediatamente sientes algo dentro de ti, ou quando alguém te diz algo desagradável, algo dentro de tua mente começa como a sentirse incómoda, a moverse, ou também quando uma pessoa a qual tu queres muito e se encontra com problemas, tu não te sientes bem, também há algo de ti que se sente mal por essa pessoa, isso é sufrimento, velo como queras, mas é um malestar, é um sufrimento, então, por isso se diz, o sufrimento é constante e continuo como uma luvia, aunque de verdade que vai haver pessoas que dizem, não, 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 isso não é verdade, eu estou feliz, estou bem, isso de que a luvia não vai comigo, mas agora pode ser que estás bem, que o tens tudo, mas essa felicidade, se tu a analizas, pode mudar em qualquer momento, essa situação de estar bem, em qualquer momento se pode ver afetada e muda, não dura tanto como a nós gostaria, de fato, há um dito tibetano que diz, a vida humana é tão corta como o bostezo de um gato, então, nossa felicidade, nosso bem estar, que agora podemos experimentar, também é... sua duração é muito curta, em qualquer momento pode dar-se a volta e convertir-se em uma situação não deseada. sim! O que vem aqui? O que vem? A gente não tem que ver se o que vem aqui Mas, nós não estamos fazendo isso assim, o que já fazemos, usado? Nós vamos fazer isso, e aí nós vamos receber nós. Como você fazemos isso aqui? Quando fizemos isso, nós vamos fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Você vai deixar aqui para você, então nós vamos fazer isso aqui. Assim vamos todos nós vamos usar as. Vamos mostrar aqui o seu gado, não mira o seu gado. Agora mesmo que você quiser, vamos fazer o seu gadozinho. E o terceiro nível de objetivo que podemos ter É algo que se comparte, na verdade, com todas as outras religiões Todas as outras religiões te dizem Sei bom, pôrta-te bem Siga uma disciplina ética Não roubes, não há que roubar, não há que mentir Por quê? Porque te dizem que depois, dependendo de como te portes tu Vas a ir a um lugar bonito ou um lugar desagradável Aunque há religiões que não aceitam renascimentos futuros ou vidas futuras Sigam aceitando que depois desta vida ou vas a um lugar, a um céu ou vas a um inferno E isso vai depender de como te portes tu em esta vida Porque há que darnos conta de que Desde o momento em que nascemos do vientre de nossa madre Estamos sempre em este corpo Mas chegará um momento em que este corpo se vai ter que quedar atrás Vai chegar um momento em que temos que dizer adeus a nosso corpo Porque, na verdade, nosso corpo, que temos agora, é simplesmente um hotel No qual estamos de passo Então, planteate Depois desta vida, quando eu tenha que deixar este corpo Se quero ir a um lugar bonito, a um lugar agradável, a um lugar com muito, muito bom Então, desde agora, tenho que fazer todos os preparativos necessários para poder asegurarme um bom renascimento Um lugar onde ir depois desta vida O que é o que é que eu tenho a dizer? Porque, na verdade, o que é que eu tenho a dizer? Por isso, nós falamos do estúdio e da necessidade de estudar e preparar-nos. Porque se queremos conseguir o primeiro nível de objetivo, nosso primeiro objetivo, que é alcançar esse estado de um Buda perfecto, completo, quer dizer, um estado no qual se han eliminado todas as faltas e que se han desenvolvido ao máximo todas as qualidades. Então, para alcançar esse estado perfecto, excelente, de um Buda, necessitas estudiar, necessitas saber, bueno, que tenho que destruir, que tenho que abandonar, que devo evitar fazer. E por outro lado, que devo realizar, que prácticas tenho que levar a cabo, que tipo de comportamento tenho que levar a cabo para alcançar esse estado iluminado. E isso é precisamente o que nos está explicando o texto que estamos vendo. Nos explica o que tem que abandonar e o que tem que cultivar para alcançar esse estado perfecto de um Buda. Agora, se o vosso é esse segundo nível, o objetivo, esse objetivo de segundo nível que desea, seu objetivo é não querer estar mais no samsara, liberarse por completo de esta existência cíclica, pois também tem que estudiar, tem que saber, bueno, se já não quero estar mais no samsara, nesta existência cíclica, que é o que tenho que evitar, que é o que tenho que destruir. E por outro lado, que é o que tenho que cultivar, que realizar. Agora, se buscas esse terceiro nível de objetivo, que, então, sabes que debes de cultivar uma ética correcta, apropiada. E para saber qual é uma ética correcta, pois tens também que estudiar, para saber quales são as acções a abandonar, quales são as acções que devo de praticar. para assegurar-me de que meu comportamento vá de acordo com uma disciplina ética correcta. E por outro lado, quando falamos dentro do budismo, nossos objetivos são mais bem, viêndolos para o futuro. Então, isso é o objetivo, mas com um significado de levar-lo a cabo neste momento. Sim. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E nos damos conta de que quando estudiamos o budismo, tratamos de aplicar o budismo, aunque principalmente seus objetivos são pensando no futuro, também podemos encontrar benefícios nessa mesma vida, especialmente quando nos enfrentamos a problemas. Há problemas de diferentes tipos. Há problemas físicos, as enfermedades. En esse caso, quando tens uma enfermedade física, tens que ir a ver o médico para que te possa sanar. É muito difícil que tu possa encontrar que tua enfermedade física se possa resolver por completo com o budismo. É muito difícil. Por isso, se físicamente te encontras mal, vai ser médico. Mas também é verdade que a nível mental nos podemos encontrar mal e ter muitos problemas. Não nada que ver físicamente, mas a nível mental. Em esse caso, estudiar o budismo, praticar o budismo, sim que te pode ajudar. E te pode ajudar a resolver esse malestar mental que puedas ter. En o budismo, quando tu estudias, te dá diferentes métodos que te ajudam a destruir esse malestar mental, esses problemas mentais, e que te ajudam a calmar a tua mente e encontrarte com um estado de paz e tranquilidade. Porque te dicen, se tu, por exemplo, estás vivendo uma situação muito difícil, mentalmente estás agobiado por isso, se tu tens um problema, busca a solução. Se não há solução, então, tampouco te preocupes, pensa que se tu estás passando por uma situação difícil, é debido a tus próprias acções. Em passado, fizeste uma acção negativa, agora há madurado conforme a este problema. E já está, não tem por que preocuparte. No budismo há diferentes meios que te ajudam a calmar a mente, tranquilizar a mente. Por isso podemos encontrar benefícios, incluso nesta mesma vida. Um exemplo seria, supongamos que hai duas pessoas que estão enfermas de cáncer, têm a mesma enfermedade, e o médico, pois já lhes disse que só lhes tendrão um promedio de cinco ou seis meses de vida. A os dois lhes disse o mesmo. Um deles, que não tem nenhuma base espiritual, em este caso, que não tem uma fé em o dharma, uma confiança em o dharma, não segue uma prática espiritual. Então, quando o médico lhe disse isto, que pode morrer já em seis ou cinco meses, se agobia muito, se preocupa muito, a passa muito mal. E, por exemplo, uma pessoa que segue um caminho espiritual, que põe em prática as ensinanças, que tem confiança em as ensinanças, então, mesmo que o médico lhe diga isso, sua mente não se vê afetada, está muito tranquilo, muito calmado, sem nenhuma preocupação em sua mente. E, por suposto, passa por essa doença, mas o passo por essa doença vai ser muito melhor que o passo da outra pessoa que não tem nenhuma base, que não tem nenhuma confiança em as ensinanças ou em um caminho espiritual. E isso é algo que nós podemos ver. Claro, é verdade que também nos podemos encontrar com pessoas que, ante situações muito dramáticas, muito difíceis, sua mente está tranquila, não se vê alterada. Não por isso, necessariamente, é um praticante budista. Mas, em geral, quando ouvimos as ensinanças, quando ouvimos esses consejos, nos está ajudando para que, quando nos encontremos em situações difíceis, podamos manter uma mente tranquila. Temos como, quando viajar, temos todas as normas tradições de padrões, de acordo com a lesão que adicionarmos também, quando passamos, temos uma doença que, além de fazer um trabalho, o nosso país é um, o nosso país, é um, o nosso país, se nós conseguimos falar, tem diversão, como temos um trabalho, mas, mas, o nosso país, nós nos podemos ver, o nosso país também usá-lo assim. Quando surgem muitos problemas, quando surgem problemas tanto físicos como mentais E a verdade é que problemas e sufrimiento estão por todos os lados Há problemas a nível colectivo, a nível de uma sociedade Mas também cada um tem seus próprios problemas Problemas de dinheiro, problemas com a pareja, problemas com a família De todo tipo de problemas Mas quando temos um problema e não sabemos orientar bem O que acontece é que a nossa cabeça começa a dar voltas e voltas E nada mais vai criando mais ideias e superstições E nada mais está criando a si mesmo mais angustia E a passa muito pior E por isso por noite não podem dormir E a passa mal também durante o dia Então, quando você trata de estudar o budismo Ou trata de colocar o prática Então, quando você estudia, por exemplo Você está gerando cada vez maior confiança e convicção Em a lei de causa e efeito E isso te ajuda a aplicá-lo em situações diárias que vive E assim, enquanto você estiver em uma situação difícil Tu mente não se vai ver afetada Ao contrário, vai estar feliz Se vai encontrar bem E é assim como também podemos ver Que os benefícios de estudar e praticar as ensinanças Também nos podemos, aunque são a longo prazo Principalmente, também nos podemos, já Esas consequências, também podemos vivirlas já em esta vida O que é o que é o que é o que é o que é? Quer dizer, o que é o que é? Isso é o que é? A verdade é que eu tenho que ter Ainda que todos os princípios de estudar e falar E o que é o que é? A verdade é que o que é o que é o que é? E o que é que é? E de verdade que o que é o que é? Tratar de seguir estes consejos, estas instruções nos vai ajudar na vida há pessoas que, por exemplo que queriam muito a sua padre uma pessoa que queria muito a sua padre e, bom, morreu e, sem embargo, não não houve tristeza, nem agobio, nem preocupação em sua mente ao contrário, ele disse, que orações pode fazer que pode fazer por meu padre para ajudar ela a que que ele vá bem em sua vida sua mente, ainda querendo muito a sua padre, ainda sendo uma morte repentina, não se viu cheia de agobio, nem de tristeza nem de preocupação estava muito, muito tranquilo e isso significa que está colocando em prática as ensinanças também podemos ver como estas instruções, estes consejos, nos podem ajudar também quando quando estás ajudando a os demais e sirves e tratas de beneficiar e ajudar a os demais em qualquer situação incluso quando és uma pessoa que não conheces tens esse deseo de seguir ajudando-la e também quando a essa pessoa lhe passa algo lhe passa alguma desgracia algum problema aunque não a conheça sientes muita tristeza por essa pessoa tens muita equanimidade muita muita tristeza sobre essa pessoa e podes incluso chorar aunque não a conheça conheça de nada e isso também é devido a que se está aplicando essas ensinanças são pequenas pequenas lhes vai ajudar, lhes vai beneficiar e, bom, a vezes pode suceder que como é algo que não vemos, nos cuesta trabalho creerlo, mas há muitos exemplos que nos podem servir como inspiración de ver se podemos encontrar benefício nestas ensinanças, incluso nesta vida E Geshe-la quer contar uma história Nada que ver com política, por certo Não, 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 não. Não, 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 não. O que nós falamos é que vocês são? Nós falamos de pessoas, mas eles falam do grupo, eles falam da igreja, mas eles falam do grupo. Ah, o que eles falam? Isso é. O que eles falam. Isso é? Eu falo? Mas eles falam do grupo. O que eles falam do grupo. Isso acontece. Me presta o Lamachoba, por favor? Porque em 1960, quando foi a invasão no Tíbet, parte da invasão era porque tinham que negar suas creências. Se eles creem no Buda, nas ensinanças, na sangha, tinham que dizer Não creem no Buda, não creem nas ensinanças, não creem na sangha E... Bajo pressão, dizendo que se você não repete essas palavras, então vamos matar E muitas pessoas se rehusaram a dizer isso, inclusive só de palavras Não, 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 jamais em minha vida vou negar a existência do Buda, das ensinanças, nem da sangha Então, ante aquelas pessoas que se rehusaram a negar, a rechazar suas próprias creências Então, elas fusilavam E há histórias de como pessoas que elas iam a fusilar Já estão aí de pé e estão com, pois, com os policiais ou militares aí apuntando-les E elas diziam, dê-me um momento, antes de que me matem, dê-me um momento E faziam uma pequena oração, uma oração muito bonita Que, que Gisela, pois, a verdade é que é muito bonita e quer que Gisela lea Está em uns versos de La Machopa Um momento, um momento Um momento, um momento Um momento, uma hora de falar O Tíbet é dividido na zona central, se chama Utsan, Dode, Dome. O Tíbet é dividido na zona central, se chama Utsan. E assim, Maestro perfecto e puro, compasivo, solicito tus bendiciones para que todas as negatividades, oscurecimentos e sufrimientos de todos os seres, mis madres, maduren sin excepción sobre mí agora mesmo. E que por entregar mi felicidade e virtude aos demais, podan todos estes seres experimentar a felicidade. E unha vez dito esta oración, pois já, o mataron. Pero é verdade que se pode chegar a generar este tipo de pensamento, de actitud, e é maravilhoso. Está bien, ¿no? Como non ve? Se unha realmente aprende, estudia, e incluso estes pequenos versos se memorizan, cando vende unha situación tan drástica como esta, salen. Cando vende unha situación tan drástica como esta, salen de unha situación tan drástica como esta, salen de unha situación tan drástica como esta. E é verdade, imagínense, poder, porque morir, nos vamos a morir. E esta persona na historia, de todos modos, se iba a morir. A morte non se salvaba. Pero o hecho de dizer esta pequena oración, e pensando que todo o malo venga a mí, e que eu poda dar a todos os seres a felicidade, e que eles podan experimentar a felicidade, e iso significa que se me matan, pois que me maten a mí, e já está. Ese tipo de pensamento, como as líneas que acabo de ler, ese tipo de pensamento hace que, aunque se va a morir, su morte já é diferente. Já está encausada diferente. E é algo, pois se de todos modos se iba a morir, que mellor maneira que, recitando esta oración, que mellor maneira que con este pensamento morir. E por outro lado, os que o matan, os que están disparando, de todos modos van a disparar. Pero, escuchar estes versos, algo, algo deixará tamén en ellos. Además, non é simplemente dicir uns versos de memoria, sino dicirlos consciente de lo que se está recitando. O que estáis? O que estáis? O que estáis? Mas, en muitas vezes, a mixta daño se apertar, se escuta, se eu team Kafam e Bassam, se eu comece que os tim loops, se eu adoraria a partir de xinxas, se eu adoraria a ficar desesperada. Então, eu paixaria a ficar desesperada, e para a ficar desesperada, e euñoraria a ficar desesperada. E também tem que levar a cabo a paciência, ser paciente. É verdade que não podemos... O estudiamos, talvez o estudiamos, mas vai levar um processo. Mas quando você estudia, você sabe o seu objetivo, o que você quer chegar. E entre mais o estudias, mais o analizas, mais claro o tem. E mais deseas dirigirte aí. E é importante aplicar paciência ante isso. Não creas que... Pode que escute muitas ensinagens, muitas ensinagens. E em um momento pode gerar enfado. E então parece que essas ensinagens não chegaram a ti. Parece que o enfado segue aí presente. Por isso, estudia as ensinagens, você tem que aplicá-las pensando, por exemplo, no caso do enfado. Pense em todas as desventagens, tudo o malo que produz o enfado. Para que assim, talvez não te deixe de enfadar de um dia para o outro. Mas pelo menos, já te refrenes um pouco, não seja tão duradero a esse enfado. Então, Karina, você tem que falar de um dia para o outro. de este tema, mas depois se dan as coisas de tal forma que se chega a falar de isso. E analizar os problemas, ver que há uma relação causa-efecto, e analizar, investigar o que causa a felicidade, que é o que causa o sufrimiento, e para isso é estudar a lei de causa e efeito, e gerar muita confiança, convicção em essa lei de causa e efeito. Isso é importantíssimo, porque se tu não queres sufrir, não queres passar a mal, então dices, bom, estas são os que origina o sufrimiento, pois vou evitar seguir creando essas causas que dan origem ao sufrimiento. E se o que buscas é a felicidade, então dices, bom, estas são as causas que traem como consequência a felicidade, então eu vou cultivar essas causas, eu las vou fazer para que possa encontrarme com a felicidade que deseo. E, bom, na última aula estábamos com duas líneas que diziam, cultiva o amor, a compasão, confia na lei de causa, confia na mente da iluminação. E, bom, estábamos falando, em especial, da mente da iluminação, a bodhichitta. E porque esta, há uma linha, a segunda linha dizia, confia na mente da iluminação. Então, o que dizia, digamos que é, isso é um, estábamos falando, Ela disse que ela não era a nenhuma. Ela disse que ela virou aqui, então a gente se viu, e ela disse que isso era. Como você estava explicando ao princípio, dentro do budismo há diferentes objetivos. O principal ou o primeiro dos objetivos é alcançar o estado de um Buda, o estado perfecto, completo. Então, tem que ver quais são as causas que origina que podemos alcançar esse estado iluminado. E as causas são estas que se acabam de mencionar. Por uma parte, esse amor, essa compasão, porque no mundo, no nível cotidiano, para que possa nascer um filho, necessita essa união de padre e mãe, ou, bom, o esperma e o óvulo do padre e da mãe, para que ten lugar a um filho. Se não há o esperma ou se não há o óvulo, um filho não pode nascer. Pois é o mesmo, para que se dê lugar um Buda, para que se logre alcançar o estado de um Buda, também necessita de uma causa. Um padre e uma mãe que dê origem a um Buda. O padre vendría sendo esta mente de la Bodhichitta, esta mente de a iluminación. A madre seria o logro da visão da vacuidade. Mas, em especial, o que caracteriza que alguém alcance esse estado perfecto de um Buda é por esta mente de a iluminación, por a Bodhichitta. Por isso, dizem, essas são as causas primordiais para que você possa alcançar o estado de um Buda. E dizem, confia, confia ou vá em essa mente de a iluminación. E dizem, confia, confia ou vá em essa mente de a iluminación. E para que você possa realmente desenvolver essa mente de a iluminación, você tem que se basear em abandonar as 10 acções não virtuosas. É a dizer, em ser uma boa pessoa, seguindo uma ética. E isso significa abandonar as acções não virtuosas e cultivar as acções virtuosas. Que, em realidade, se estão agrupando em 10 acções não virtuosas, acções virtuosas. Mas, eu acho que a maioria de vocês sabe quais são essas 10 acções não virtuosas. É verdade? Eu acho que sim. Incluso aqui falamos de 10 acções não virtuosas, que provavelmente também se estão compartilhando, ou são muito similares a o que nos dizem no cristianismo. Então, eu acho que não sei muito sobre esse tema. Nunca o há leído, mas eu acho que é algo que se tem em comum. E para que, por um lado, necessitamos abandonar as 10 acções não virtuosas. Para que abandonemos de verdade as 10 acções não virtuosas, que necessitamos? Pois necessitamos confiar sempre, ou basarnos sempre na fé, na confiança. na lei de causa e efeito. Quando falamos da lei de causa e efeito, é o mesmo que falar da lei do karma. É a dizer, que algo é... Uma causa traz como consequência um efeito. Quando tu tens muito claro isso e confias completamente nesta lei de causa e efeito, então, abandonas, diriges abandonar por completo as 10 acções não virtuosas. E, bueno, aqui falamos de... O verso utiliza a palavra fé, que também é confiança. Mas, no budismo, quando nós nos adentramos no budismo, a fé não é o ponto principal. Claro que algumas coisas, temos que começar um pouco confiando em ela, ou tenendo um pouco de fé. Mas, no budismo, o que mais se trata de propiciar, mais que a fé, é o análise, o investigar, o dizer, bueno, me están explicando isto. Suena coerente, não é coerente, tem certa lógica, não tem lógica. Ou, por exemplo, te falam de um comportamento... Dizem, isto é um comportamento correcto, bom, porque te trae estas e estas e estes benefícios, estas ventajas. E se não o faz assim, pois, por o contrário, te vai trazer estas e estas e estas desventajas. Agora, por sua parte, o temos que analisar, o temos que investigar. Realmente, este tipo de conducta me vai beneficiar, não me vai beneficiar, se realmente me vai trazer ventajas, e o outro tipo de conducta, que desventajas me pode trazer, mas isso é através de seu próprio análise, de sua própria investigação. E o outro tipo de conducta, ou diferente de seu próprio análise. Mas você tem que ver, se entender, mas ele vai, não, isso é rápido. É isso. Mas isso diz, se promove em esta linha, se permanece sempre com uma sólida fé. O que é isso? Porque aqui nos falam de uma sólida fé, se na realidade o que se trata de propiciar sempre é o análise, a investigação. Dizem fé porque quando falamos da lei de causa e efeito, em geral, quando o tratamos em aspectos generales, podemos compreender através do análise, podemos entender. Mas quando tratamos de ir mais além, de ir a aspectos muito sutiles da lei de causa e efeito, aí se nos escapa, aí já não podemos conhecer. Aí está mais difícil para nós entenderlo. Por exemplo, se fala muito sobre a vacuidade. E a vacuidade, quando a ouvimos, sabemos que é um tema difícil. Sin embargo, sabemos que é muito beneficiosa, é muito importante, é básico poder desenvolver essa visão da vacuidade. E é difícil. Sin embargo, a visão esta da vacuidade, a podem alcançar, é a dizer, a podem ver e conhecer de forma directa os seres sarias, seres supremos, seres nobles. A podem chegar a conhecer. Mas a lei, as sutilezas da lei de causa e efeito, os seres supremos não a podem conhecer de forma directa. Únicamente, um Buda é capaz de conhecer a lei de causa e efeito em todas suas particularidades, em toda a forma mais específica e mais profunda. Porque, então, basando-nos nesta fé, nesta confiança da lei de causa e efeito, nos vai ajudar a desenvolver uma ética correcta. E uma ética correcta, a sua vez, nos ajuda a desenvolver uma mente da Bodhichitta. Mas agora, ter essa fé na lei de causa e efeito, já é suficiente? Não. Mas, graças a ela, também te está ajudando. Não é suficiente, porque também tens que desenvolver o que diz o seguinte verso. Pocos deseos, uma mente é satisfeita e trata sempre de devolver a bondade. E, então, eu falo para Ciao a Ei. Com certeza, qualquer coisa boa queveckias recebidas, tratar também de devolver-la. Sim, eu falo mesmo, como eu temos exatamente, outra fama, dele você também houver. Qual foi? Eu falo muito bom. Quem morreu é o força para desenvolver sua vida? Isso não é? Só, esse tipo de vélos vive, ele não consegue fazer isso mesmo. Necessa. Só não consegue fazer tudo, mas não consegue quebra isso. Com o meu formato, eu acho que é só isso. E, bom, falamos de ter poucos desejos. E, bom, falamos de ter poucos desejos. Genera satisfacción en tu mente. Siéntete satisfecho. Y es que la verdad, cuando no nos sentimos satisfechos... ...es lo que nos está creando problemas. La insatisfacción nos lleva a seguir experimentando más problemas. Por exemplo, talvez nas pessoas mais maiores não se nota muito, mas os jovens vemos como estão em pareja, se casam, mas mudam de pareja tão constantemente como se mudam de roupa. Isso é tanto para os jovens que mudam de mulher ou de pareja constantemente, como as jovens também mudam de pareja constantemente. Então esse mudam tão rápido de pareja em muitas ocasiões se deve à insatisfação. Isso não é tudo. Também vemos os países que se ponen em guerra. Muitos desses conflitos bélicos são devido à insatisfação. Um país já está bem, mas não está contento com estar bem e com ter o básico. Querem mais, querem mais poder, querem mais terras, querem mais. E isso significa fazer a guerra ao outro país ou invadir a outro país. Agora, desde um ponto de vista já muito particular de Gueshela, desde o que ele vê desde fora, e talvez sejam suas próprias ideias, ele vê a Suíça como um bom país. E ele parece que talvez eles têm uma mente com maior satisfação que muitos outros países, porque Suíça é um país que é neutro e que nunca querem meterse em problemas. Então, de fora, se parece um país, aparte de que é muito, muito bonito, parece um país que está mais consolidado com esse princípio de dizer isso é o que temos, com isso estamos contentos e não buscamos mais. Mas isso é o ponto de vista muito particular de Gueshela, que não tem muita ideia do que está acontecendo ao redor do mundo, o que acontece em Europa, mas sim vê que é um país que parece que não quer meterse em conflitos. Não se metem em conflitos de nenhum outro país. E é que, se o pensamos bem, muitos dos problemas, tanto a nível de sociedade como a nível individual, são produzidos por a insatisfação. Por isso nos diz este verso, se sente-te satisfecho. Sim, sim, sim. A segunda linha dizia, devolve a bondade. É a dizer, uma pessoa que foi muito boa contigo, você tem que agradecê-lo e tentar fazer algo por essa pessoa. Quando você reconhece que alguém te ajudou muito, de algum modo você quer também devolver-lhe essa bondade que há tendo para você. Incluso, não só a nível religioso, mas a nível de sentido comum. Quando alguém te ajudou muito, quando alguém te trata muito bem, o mais conveniente é tratar de fazer algo também por essa pessoa, ou pelo menos, gerar esse deseo de poder devolver a bondade que há tendo com nós. Também vemos que quando uma pessoa tem sido muito bondadosa com a outra, e a outra não corresponde, ou é mal agradecida, de fato, o vemos como algo negativo. Mas, por um lado, representa que se alguém tem sido bom com a nós, devolver sua bondade. Mas, em um contexto ainda mais profundo, esta linha que diz, devolver a bondade, de quem has sido bondadoso contigo, significa, em todos os seres, todos os seres, não há nenhum dos seres que não tenha sido a sua mãe. Todos, em alguma ocasião, foram suas mãos, e como a sua mãe, foram muito bondadosos contigo, te cuidaram, e foram muito bons contigo. Agora, te toca a ti devolver essa bondade para todos os seres. E para que podamos levar a cabo esta prática, bem, pois diz a seguinte linha, destruye o enfado, destruye o orgulho. E como combatir o orgulho e o enfado? pois, tenendo uma mente humilde. Quando nós tratamos de gerar uma mente humilde, significa ver a os demais com suas qualidades, ver a os demais com aspectos positivos, e não engrandecernos a nós mesmos. pode que incluso tu tenhas mais qualidades que outros, mas ver, reconhecer em outras qualidades, e ver em outros também sua grandeza, e tratar de que, não enfocarte tanto em ti mesmo, mas na grandeza e nas qualidades dos demais, para assim poder destruir o orgulho, poder destruir o enfado, e com esse tipo de atitude, tu estás creando-te mais qualidades ainda. Sim. 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 que seja de acordo ao Dharma. É verdade que nós devemos cuidar do nosso corpo, temos que pensar em continuar vivendo, e para isso precisamos comer, precisamos beber, mas não por alimentar, por conservar esta vida, seguir modos de vida incorrectos. Carlos, le pergunta a Carlos, quantos modos de vida erróneos hai? E a Geshe-la lhe ha soplado a resposta, cinco, cinco modos de vida erróneos. José, tu nos puedes dizer, cuáles son? Eu não me lembro do que isto. Ten que me entusiasmo? Ah. Nada, um pouquinho? Está aí no arrobaixas, já. Bueno, Rafa. Está aí no te vi. Son picos de armas mundanos? Os modos de vida erróneos. Doxo. Sí, coran de... Tare... Ah. Está aí no arrobaixas, já. Bom, são cinco modos de vida erróneos. A lo mejor Yoni Geshe-la se acuerda. Por um lado está o dar um regalo com a esperança da Ketite de Noutro mais grande. Por um lado está o seu poder, por um lado está o seu poder, por um lado está o seu poder, por um lado está o seu poder. Por um lado está o seu poder. O primeiro significa que tu dá um regalo pequeno, mas não porque seja muito bom, mas porque você sabe que esta pessoa pode dar um regalo mais grande e então se dándole este regalo pequeno, estou segura que depois, algo a cambio me vai dar algo muito melhor, mais grande. Então tu le estás dando o regalo com a motivação de que essa pessoa te vai dar algo a ti a cambio e isso é incorrecto. Conseguir algo con esta mentalidade é incorrecto. Agora, se por outro lado tu de verdade le queres dar algo a essa pessoa e se lo das e depois resulta que te dá algo todavía muito mais grande e melhor a ti está bem, mas porque não o has feito com a intenção de receber a cambio algo de essa pessoa. é só um regalo que você sabe mas o número 3 é o número 2. Bom, já está Geshe-la, se equivocando. É. É, é. É. Bom, Geshe-la que, que, em realidade, se sabe os textos de memória, diz que este é o número 3, se han saltado dos. É. Mas o número 3 é o número 3. É o número 2. É o número 3. É o número 2. É o número 3. É que eles sentem como сказa que há sempre um oítulo 3. É o número 3, o número 3. C game. Éh, é. É. O número 3, é? Eu sou, eu sou mas o número 3, Em realidade, ser amáveis com os demais, ter uma boa atitude, dar uma boa cara, falar com respeito e com amabilidade com os demais é algo muito bom. Shantideva, em seu texto, de modo de vida de um bodhisattva, sempre o está recalcando. Há que portarmos bem externamente, há que tratar de ser sempre amáveis, ter uma boa cara, dar uma sonrisa. Isso temos que cultivá-lo, mas se tu estás aí muito sonrindo a uma pessoa e lhe dizes coisas muito bonitas e sempre o estás alabando, mas com a intenção de conseguir algo de essa pessoa, dizes, está alabando, 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 porque depois essa pessoa te vai dar um regalo a ti ou te vai dar algo a cambio, isso é incorrecto. Isso é um modo de vida incorrecto. Conseguir algo através do alabando não é o modo de vida correto. E o segundo, o segundo seria insinuar, fazer insinuações. Sim, sim. Utilizar a insinuação para conseguir algo. É a dizer, por exemplo, uma pessoa que se foi de retiro na montaña e que... Houve outras pessoas que, quando se foi de retiro, lhe dieron comida, lhe dieron té de muito boa qualidade, e se entera que estão por aí, que vão passar por aí e que vão regresar. Então, não lhe dizes diretamente, dame mais té, esse que me dizes é bom, ou dame de essa comida que me dizes que estava muito boa, senão que empiezas a dizer, ai, o té que me dizes estuvo boníssimo, que pena que já se me acabou com a falta que me faz. Ou a comida estava boníssima e me faz falta um pouco mais. Mas, sabe, não lhe dizes de forma directa, não lhe dizes de forma directa, não lhe dizes directa. Mas, você está usando a insinuação para fazer que essa pessoa te dê o que você quer, o que você buscas. E conseguirlo é um modo de vida erróneo. Quando tu lhe dizes, me ajudou muitíssimo e foi muito bom, mas, em sua mente, você tem a intenção de que, ao lhe dê o outro, diga, ai, te o volveu a dar? Se você lhe dizes com essa intenção de conseguir algo de essa pessoa, então é um modo de vida erróneo. Mas, se você lhe dizes de verdade, honestamente, de coração, muitas gracias por o que me dizes, foi muito útil, se os agradeço muito, está bem, é correto. O que não é correto é fazer-lo com uma motivação de conseguir algo a cambio. Agora, o exemplo que deu Geshe-la foi de pessoas que fazem retiro, mas isso não somente fazem os que fazem retiro. Vocês creem que se pode utilizar a insinuação em alguém que não faz retiro? É na vida normal. Será possível? Bom, o Brasil. Não, não, não. Mas, não. É jeito nenhum mesmo. É por exemplo, imagínense, um pai e uma mãe que vivem no povo, mas o filho ou a filha vive na cidade. Então, muitas vezes, os que vivem no povo, têm facilidade para conseguir aceite de melhor qualidade, queso de melhor qualidade que os que venden no super. Então, o filho que vive na cidade, diz, amanhã nos meus pais, que bom, porque eles chamam por telefone e diz, por certo, o aceite de oliva que me trajeron na última vez estive beníssimo, beníssimo, o utilizamos tanto, mas pena que já se nos acabou. Com o bem que estávamos disfrutando, ou o queso estava beníssimo, mas já se nos acabou. Não são capazes de dizer o dizer directamente, A gente tem a intenção ou o fazem com a motivação de que o pai e a mãe, já que vêm, se trazem aceite, se trazem queso. E isso é também um modo de vida incorrecto. Conseguir algo com uma motivação assim não está bem. É o dar-lhe tantas voltas a a coisa com a intenção de conseguir algo, neste caso dos pais que trazem o aceite de oliva, não é correto. Nesse caso, melhor dizer-lhes diretamente, miren, me falta aceite de oliva, por favor, agradeceria muito que me trajeram um pouco. E já, isso é muito melhor que dar-lhes um monte de voltas e insinuações para que, de todos modos, a lo mejor, se o dizem de forma directa, se o vão atraer. Bom, o terceiro, já lhe explicou Geshe-la. O quarto seria utilizando a força ou o poder. A lo mejor, de los que estamos aqui, no tendremos essa facilidade de caer neste modo de vida erróneo. É, por exemplo, Há que pagar impuestos, impuestos de la casa, del coche, e... E, por exemplo, Bom, aunque a verdade é que já na atualidade é muito difícil utilizar a... Este... Seria uma pessoa que, utilizando a sua posição, se aproveche para conseguir coisas de os demais. Mas, claro, no caso dos impuestos, quase tudo o faz o computador. E todos nos dão já o comprovante de pago, assim que não há muito que se pode fazer. Mas é não seguir as normas. É a dizer, para... Para alguém que está em uma situação de poder, e que utiliza essa situação de poder, para aprovecharse dos demais. E na tuja está? Yem, tujas claro. E o quinto seria pretender algo que não eres ou que não haces. Por exemplo, uma pessoa que está de retiro e que está meditando e que está aí na casita de retiro, mas que resulta que esse dia vão vir os benefactores, e então, que faz? Pois esse dia se levanta temprano, limpia bem a casita, faz que está meditando, faz que está fazendo muitas recitadas, quando na realidade nunca o faz, mas para pretender que o faz bem e assim conseguir que os benefactores le sigam benefactando ou le den um regalo ou o que seja. Então, pretender algo que não é para conseguir algo também é um modo de vida erróneo. Sim, mas não é preciso fazer isso. O melhor é atuar como realmente atuas ou como comumente o faz, não pretender algo para conseguir algo a cambio. Sim, sim. Então, o que nos dizem é, não atuas de acordo com os modos de vida erróneos. Por o contrário, guia a tua vida através de um modo de vida de Dharma, de acordo com as ensinamentos. O seguinte dizem é, abandona todos os objetos materiales e adórnate com as joias de los áreas, ou também se pode dizer com as joias supremas. Mas, claro, na nossa atualidade, isso já está um pouco mais difícil, eu acho. Claro, isso é um pouco pensando na antiguidade que se podia ser. Agora é muito difícil. Agora é muito difícil. Porque estamos vivendo em uma sociedade em que não podes dar o luxo de abandonar o meu trabalho para irme a adornar com as joias de os seres supremos. Aqui a vossa revista. Quando a vossa vossa, depois a vossa vossa vossa, depois uma vossa vossa, o atribuição para o derrota. Ele era o jovem, e depois o maravilloso. Outras outras, assim que estavam linda no local. O que havíamos sido chamadas para isso, para que não se sentassem. Claro, estamos... Se está planteando Isso na antiguidade, por exemplo, no Tíbet, havia pessoas que decidiam realmente praticar o 100% e isso significava abandonar tudo, abandonar a família, irse à montanha, a meditar e não havia tanto problema porque aí tinham a costumbre de levar alimentos, levar ofrecimento então, enquanto estivesse aí solito, meditando, tinha comida, tinha o que precisava e então o verso é, abandona e metete do todo na prática e assim tu te estás adornando com essas joias supremas mas sempre e quando seja um praticante serio que realmente está praticando, adornándose com todas essas qualidades supremas por exemplo, no Tíbet, havia um Geshe Kadampa que se chamava Chekawa Sim, bem, assim, ela sempre faz um paciente contos que já que fez com essas pessoas, chamava a doença, sem que não tinha é simples de descansar a schistagem, nunca tinha, não 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 tinha Mas simplesmente tudo isso, como um Jesus, quando lhe se abram, não tinha, não tinha, não tinha Para que dizer, ele tinha um tempo de se abram com a comunidade e desigualdade, não tinha de todo a la práctica, aunque el tuviera, e de hecho dormía en el césped, pero dio todo lo que tenía para poder enfocarse en la práctica. y en el césped, se le dieron a la práctica, y en el césped y se le dieron a la práctica. E, bom, se um, por exemplo, se dedica à prática, também há momentos em que as vai passar mal. Mas sabendo seu próprio objetivo, seu próprio desejo, o que aspira, mesmo que se passe mal, se leva com paciência, é capaz de ter a força de sobrellevar esse peso, essas dificuldades, porque tem muito claro seu objetivo e não vai deixar esse objetivo que tem, essa aspiração tão forte. Claro que, de novo, estamos vivendo numa época em que não podemos dar esse lujo de irnos e retirarnos a fazer a prática como antes, porque agora, se você não trabalha, se você não ganha a vida, ninguém vai dar comida, ninguém vai dar nada. Então, vivimos numa época em que precisamos seguir trabalhando, não podemos abandonar. Por isso, este é um verso que quase é para épocas já muito antigas, não é de nossa atualidade. E, bom, dizem, adórnate com as joias de as áreas, ou também se pode traduzir como, adórnate com as joias de os nobles, de os supremos. Isso significa, em realidade, em poucas palavras, significa a prática. Quando um prática, se está adornando dessas qualidades. E estes adornos nobles ou supremos são sete. Mas isso já nos veremos na próxima aula. Bom, os sete adornos de os nobles são... O adorno do... o adorno de ouvir, o adorno de dar e o adorno da sabedoria. Ou mais que adorno, perdão, é melhor dizer a joia, a joia da fé, a joia da ética, a joia de considerar-se a um mesmo, a joia de considerar-se a os demais, a joia de ouvir, a joia de dar e a joia... e a joia da sabedoria, 7. Pero, bueno, o que significa cada uma dessas joias, já o veremos no próximo martes. Agora, se querem perguntar algo, podem perguntar. Puro. A modos de vida, modos de vida erróneos. É uma maneira simplesmente de pedir algo. Pode ser que, há ocasiões onde você pode pedir algo diretamente, mas há ocasiões onde pedir diretamente pode comprometer ao outro e melhor simplesmente deixá-lo e se a outra pessoa ajuda. Não entende? Muitas vezes estar directo pode comprometer a outra pessoa. É simplesmente outra maneira de pedir algo. Então, lamentar-se, eu acho que compreendão, eu acho um... não tem problema. Então, eu acho que... eu acho que não se importa. Eu acho que não é para mim. Eu acho que nós temos o seu cartão de... Eu acho que é uma coisa de certo certo. Eu acho que estamos aqui doi. E aí, eu acho que eles estão aqui doi. Agora eu acho que eles estão aqui doi. Eu acho que eles ficam lá... Eu acho que estamos aqui doi. Todos eles vão apontar com eles Então, como as pessoas não têm muitos, não apenas deixam 150 de mulheres queified as pessoas saíram. Talvez porque eles vão trazer outros tipo de camisões. São as pessoas que buscam noitals fazer muitas mulheres, É que ter um deseo por conseguir algo E dar-lhe voltas, insinuá-lo para que a pessoa entenda e te o dê Não se considera algo correto É como manipular a situação para conseguirlo É que é uma mentalidade na qual não está sendo honesto E este tipo de forma de actuar vai acompanhado de outra forma de actuar É a dizer, por exemplo, se em uma família tem um jarrão que é muito especial E tem um valor muito especial E tu o rompes e te quedas callado E claro, se dan cuenta de que se has roto E tu dices, ah, sim, parece que eu não sei o que Sabe, não é capaz de dizerlo directamente Ou por um lado, te quedas calladito e ves como se mueven as coisas Mas não é capaz de dizerlo Então, a actitude vem sendo a mesma Em realidade, não é o mesmo, mas é como funciona a mente De ocultar as coisas Porque o não dizerlo de forma directa é porque estás querendo ocultar algo E, em realidade, o que devemos ocultar Que é? Nossas próprias qualidades Debemos ocultarla E tudo o resto, temos que tratar de ser o mais directo O mais honestos e sinceros possíveis Isso é o que no budismo tratamos Se trata de reforçar, de cultivar Ser directos e honestos E aí Quando um tem consideração por o outro A empatia, em um momento dado Considero que é certo que pode sentir Certo desasosiego Ou está encontrarte mal Porque a outra pessoa lhe vai mal Por exemplo Que passa quando Que passa quando Pensas Ou Crees realmente Que isso lhe ha pasado Porque se lhe ha portado mal Precisamente também estaria a lei de causa e efecto E então pensas Que isso é o que Lo que lhe ha tenido que passar E Se em um momento dado Também sientes que Certa aversão a essa pessoa Lamentablemente Porque Por exemplo Por o cristianismo Eu me sinto mal Quando Se me passa isso Que quase nunca me ha pasado Pero últimamente Ou de um tempo a esta parte A certas pessoas Eu He chegado ao odio E não me gusta nada Esse sentimento Nunca o havia experimentado E então É uma coisa que Se lhe passaram Mas a vez Me sinto mal É a dizer Casi prefiro Não saber nada Não saber nada Porque se lhe vai bem Me sentiria fatal Me sentiria mal E se lhe vai E se lhe vai mal Me sentiria bem Mas me sentiria mal Porque me sinto bem Entendi Repito a pergunta Aunque é um pouco Assim Muito larga Que Eu acho que Em conclusão seria Que Esse conflito De que se há uma pessoa Que te cae mal Que O que Não O que Se lhe vai bem Então Não te sientes Não Não há Uma sensação de agrado Se lhe vai mal Pois Como que 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 bom Que lhe vai mal Mas também Tu és consciente De que Estar contento De que lhe vai mal Não é algo bom E que Que te arrepientes Também De ese sentimiento Que pode surgir Também Em outras Personas Que a lo mejor Não tem nada Que ver contigo Pero dices Que lhe vai roubado Ou é que Não sei o que Te puedes alegrar Un pouco De que lhe vai Vido mal Pois Porque Ellos mesmos Han creado Las causas Para que lhe vai mal A lo mejor Sin mucho Odio En ese sentido Por el hecho De que No los conoces Aprender A pegado Una Enciana O lo que sea Pois Le ha pasado Esto Si Aprenderá Pero Vamos a ver Que no se muera Ni nada Pero Que luego Se la mejor Persona Que se la Triwa Tindese Pena Ganso Casi que Hasta José Podía contestar Estoy seguro Bueno Pues que Corán Tindese La Gitu Que se Pena Michik Dungue Manpo Nion Giyore Kange Manpo Tugir Giyore Unes Sena Corán Corán Giu 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 Dindese Niongi Yoro Giu Giu Dipa San Dibu Dindese Yonggi Yore Sa Mi Kashi Suso Ra Suso Ra Dungue Nyo Sen Kibo Yore Sa Ya Si H Dindese Sa An H Kibu Yore Si H Dala, Kange, Tupson, Yabo dos, Kange Tuna, Yabo dos, Samlo Korghidua, Ine, Susu, Tase se ne, Samlo te, Yabo Mindus, Dindes, 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 Surah, Dindes, 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 Kagiyar, Kajajaj, Dindes, Koran tzia, SecondRE Dindes, Dindes, Koran katootel, seus filhos não pode mostrar o mesmo tempo elas é fechadas mas sim, nem se acima tá pinto elas são fechadas mais inscritas as pessoas não estão e você diz que os filhos são fechados para mim? ou não? Porque há muito tempo, muito tempo e muito tempo. A gente já não tem o outro jeito, se ele não fizeram a fazer um tempo, mas a gente se vê, se você quiser para fazer um tempo, se você quiser um tempo, se você quiser fazer um tempo ou você quiser fazer um tempo e se você quiser fazer um tempo. Eu vivo com o chão. Então. E eu digo quando essa. Nós temos que se chamar do chão. Quando nós queremos então, nós temos que se chamar do chão. Quando você pega como garoto murando, nós temos que se chamar do chão e chamar. Se chamar do chão é o chão. Então é que nós temos comoources. Bom, primeiro diz que se a quem seja o nosso inimigo vão bem as coisas, é porque ele mesmo tem cultivado no passado acções virtuosas que traem como consequência bem-estar, felicidade, etc. E se vão mal é porque no passado criou acções negativas. Agora, quando vamos no passado, é melhor pensar em vidas passadas. Em vidas passadas criou uma acção negativa e por isso agora tem esses problemas. Em vidas passadas fez acções virtuosas e por isso agora está muito feliz e tem tudo o que precisa. É verdade que não tudo o que experimentamos agora só é consequência do que temos feito em vidas passadas, porque também podem ser casos em que temos feito em esta vida e em esta mesma vida experimentamos as consequências. Mas quando a alguém vai bem sempre é resultado de algo virtuoso. Quando a alguém vai mal sempre é consequência de uma acção negativa. Agora, se nos... Nosotros não é bom que nos alegremos por o malo que lhe passa a alguém, nem que nos genere malestar o que a outro lhe vai bem, ou que o que nos cae mal lhe vai bem. Piénsalo que tu, com esse tipo de actitude, estás acumulando também uma acção. E pensa que se tu te alegras por o mal de teu inimigo, isso é uma acção. Uma acção negativa. E isso que te vai atrair a ti como consequência. Piénsalo tu mesmo. Todas as desventajas que leva consigo o alegrar-se porque a alguém lhe vai mal. E também todas as desventajas que te podem produzir quando tu te sientes mal de que ao inimigo lhe vai bem. Quando tu te sientes infeliz de que a ele vai bem, também é algo negativo. E isso, a sua vez, vai atrair uma consequência negativa a ti. Por outro lado, se alguém que não conheces, que não tem uma relação e lhe vai mal as coisas, tampouco tens que alegrar-se. Aunque diga, sim, porque ele fez isto, 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 que bom que ele vai mal. Não. Mejor gera compasão a essa pessoa. Pensa que essa pessoa, por uma ou outra razão, tem que cometido muitos erros. Agora ela está passando mal e pensa que, pensa, genera compasão. Más que nada, compasão a essa pessoa. Jamais sentir alegria por o mal de outro. Compasão. Não entendi, mas... Um modo de vida, se considera incorrecto, respeito a os cinco, mas nos gera muitas, muitas emociones negativas que não somos capazes de manejar. Por óleo, nós devemos abandoná-lo. Esse modo da vida, ele senta. Ah, vale, vale. Soa lá... Lo soa lá... Lo soa lá... Lo soa lá... Lo soa lá... No soa lá... Ngatenso lá... Yomares. Soa em suizo que soa... Soalia... Su zo que soa... Chiché na lei que a usar... Hum... Nãtenso... Naenso... Nãe... Eu tenho que falar comigo, mas eu tenho que falar com você. E a pergunta é qual é? Você tem que falar com a peça? Eu tenho que falar com a peça, mas eu tenho que falar com a peça, mas eu tenho que falar com a peça. Então, você tem que... Você tem que pensar... Você tem que pensar em primeiro lugar o que está originando seu malestar. E se realmente pode fazer algo ao respeito. E fazer algo para eliminar esse malestar ou essas emoções negativas que estão produzindo. Porque se não faz algo ao respeito, ao fim e acabo, se vai fazer daño a si mesmo. Quando um não está feliz, se sente incómodo com o que está fazendo, ao final de contas, também vai recaer físicamente como doença. Nós fazemos as orações de explicação que estão na página 236, verso 5. Vamos lá. 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 Obrigado.